Na sua igreja tem culto? Tem culto. Ah, mas o STF, eles não mandam no evangelho, eles não mandam lá, irmão. Eles mandam lá. Jesus, eles não mandam, não. Eles não mandam na igreja, não. Quem morreu na igreja não foi o Supremo Tribunal Federal, que é o que significa STF, Supremo Tribunal Federal. Eles não mandam na igreja. Quem morreu na cruz não foi eles, irmão. Quem morreu não foi o embarcador, não foi o juiz, não foi o advogado, não foi o governador. Quem morreu na cruz foi Jesus. E se Jesus deu a vida por mim, eu dou por ele. Aqui não tem café no bule, mas tem azeite na botija. Esses pastores têm que se levantar. Cadê os pastores? E aí, pastorzão? Tem uns que não se levantam, porque também você sabe, né? Tem uns que não falam que tem medo, porque está ali, né? É farinha no mesmo saco, né? Então não pode falar não, porque sabe que vai sobrar, né? Agora aqui não. Aqui eu posso falar. Eu falo porque aqui dá amarradinha com Jesus, tá? Não tá amarradinho, não.